Novos itens completamente de graça no Roblox Isso mesmo galera, simplesmente a gente tem uns possíveis novos itens aqui dentro do mapa da Vans E galera, o melhor de tudo isso é que é completamente de graça Isso mesmo galera, simplesmente tava dando uma navegada pelo Youtube E eu fiquei sabendo galera, que esse mapa da Vans tá dando item de graça, beleza? E pelo que eu entendi galera, ainda não foram revelados quais são esses itens Mas cara, eu quero simplesmente mostrar como funciona esse mapa da Vans Porque é um mapa muito legal, onde você também, além de pegar os itens de graça galera Você pode simplesmente, sabe fazer o que? Cara, você pode simplesmente andar de skate, apostar corrida Galera, simplesmente é um mapa completamente maravilhoso que tem aqui dentro do Roblox Mas como eu falei pra vocês galera, a intenção desse vídeo é pra mostrar pra vocês Que vocês podem resgatar item de graça nesse mapa aqui Lembrando, eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês os itens que estão de graça aqui na Vans Só que muitas pessoas nem acompanharam esse vídeo porque já faz algum tempo já, beleza? E galera, simplesmente surgiu essa novidade novamente De que possíveis novos itens vão chegar dentro desse mapa E lembrando galera, aparentemente vão ser itens secretos Como assim itens secretos, GD? Bom, item secreto é aquele item que ainda não foi revelado Ele demora pra ser revelado Mas quando ele é revelado é simplesmente um item muito bom E é completamente de graça galera Então vale muito a pena E o que a gente tem que fazer pra pegar esses itens de graça? Bom, pelo que eu fiquei sabendo galera A gente tem que bater uma meta nesse mapa aqui De likes Como assim meta de likes? Bom, toda vez que eu faço meta de like aqui no canal Vocês tem que simplesmente bater a meta de 50 likes no vídeo, beleza? E esse mapa aqui galera Ele tá pedindo simplesmente 195 mil likes Alguma coisa desse tipo dentro do mapa né E se isso acontecer galera Simplesmente eles vão sortear Sortear não né Eles vão lançar os novos itens de graça E cara, eu vou mostrar pra vocês Quais são os possíveis itens que vão chegar aqui dentro do Roblox, beleza? Aqui a gente já chega na parte de roupas da Vans E cara, aqui vocês podem ver que a gente tem muitas roupas lindas galera Olha isso aqui ó Olha esse boné da Vans Outro bonézinho aqui A gente tem diversos tipos de bonés Olha isso aqui galera Meu Deus do céu Eu fico apaixonado com tanto item assim A gente também tem esses cabelos femininos A gente tem essas bolsinhas aqui Tipo a minha bolsinha aqui ó Só que é da Vans galera É simplesmente um item melhor que o jogo Olha isso aqui ó Olha isso aqui Esses itens eles estão pra comprar Agora a gente consegue comprar com Robux Mas galera Eu garanto pra vocês que algum desses itens vai chegar de graça E galera, não é brincadeira tá bom? Não é brincadeira A gente tem algumas mochilas da Vans aqui também A gente tem esse item aqui ó Deixa eu ver Como é que pega esse item aqui? Pera aí, deixa eu ver Utilizar É, esse aqui também é de comprar Aqui tem uma área Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Ah galera, pelo que eu entendi A gente consegue pegar É, esses negocinhos aqui São tipo moedinhas Pra comprar item dentro do jogo Beleza? Então é um jogo onde você pode ficar super estiloso também Você pode juntar moedas Pra desbloquear as BMX aqui também do mapa Então é um mapa muito legal Vou continuar mostrando pra vocês os outros itens que a gente também pode ganhar de graça Deixa eu ver aqui ó Vamos dar uma olhadinha aqui nas manobras Nesse mapa aqui também galera A gente consegue desbloquear muitas manobras legais Tá bom? Pra gente fazer com skate Ou também com a bicicleta né E aqui galera Pode simplesmente também chegar os novos tênis 3D Beleza? Dentro da loja do Roblox E completamente de graça né Aqui a gente pode ver ó Simplesmente a gente pode juntar essas moedinhas E comprar esses tênis aqui dentro do jogo A gente tem muitos outros sapatos aqui também Tem esses aqui também E cara Tudo isso pode ficar de graça Quando a gente bater a marca de 195 mil likes Lá no site do Roblox E como assim GD? Explica melhor Bom galera Eu vou pro site do Roblox Pra vocês verem que eu não tô brincando Beleza? Então vamos lá pro site Bom galera Já estamos aqui na parte do site né Do mapa Aqui no site do Roblox E galera aqui ó Códigos aos 10 mil likes Como assim 10 mil likes? Bom aqui a gente pode ver que a gente tem 175k de likes Mas galera A gente precisa simplesmente bater 10 mil favoritos dentro desse mapa aqui E quando a gente bater Vão ter novos promo codes Que são novos itens dentro do jogo né E aí sim a gente pode resgatar Novos itens completamente De graça Dentro do Do mapa da Vans né galera Então realmente vale muito a pena Lembrando galera Que os novos itens Podem ser até esse Esse outro sapato aqui Cara Olha isso aqui Olha esse tênis Da Vans Que coisa mais linda Bom Caso você não tenha dado favorito ainda Nesse mapa Pra bater essa meta Clica aqui ó Dá o favorito Assim como eu E vamos torcer Pra chegar A essa meta De 10 mil favoritos O mais rápido possível Lembrando que vale muito Muito a pena mesmo Galera Bom galera Acho que vocês entenderam Tudo que o GD tinha Pra falar aqui Pra vocês Lembrando galera Vale muito a pena Vocês fazerem Isso que eu falei né Entra no mapa da Vans Que tá aí na descrição Do vídeo pra vocês E favorita o mapa Lembrando que quando você favoritar E a gente bater a marca De 10 mil favoritos Aqui no mapa da Vans A gente simplesmente Vai ganhar mais promo codes Pra resgatar itens de graça Aqui no mapa da Vans Beleza? Lembrando Eu acho que realmente Vale muito a pena Porque item grátis É aquilo que todo brasileiro Mais gosta E todo brasileiro mais ama E eu sei que você é brasileiro né Então se você é brasileiro E gosta de itens grátis Comenta aí Eu amo coisas grátis GD Porque se vocês realmente gostam Eu vou trazer Muitos outros itens Completamente de graça Pra vocês E também vou ensinar vocês Métodos pra tentar Ganhar Robux de graça Aqui no Roblox Lembrando que Vão ser 100% seguros E vale muito a pena Vocês continuarem tentando aí Porque galera Eu já ganhei Robux de graça Não sei vocês Mas vale muito a pena Beleza? Lembrando Antes da gente encerrar esse vídeo Eu quero que você faça o desafio Dos 3 segundinhos Que desafio é esse GD? Bom Vocês tem 3 segundos Pra se inscrever no canal Caso não seja inscrito Ativar o sininho de notificação E deixar o like nesse vídeo Tudo isso em 3 segundos Lembrando que se vocês conseguirem Comenta Eu consegui Que automaticamente Que você vai participar de sorteios De 100 Robux de 100 Robux Aqui no canal do GD Beleza? Lembrando Comenta Comenta Eu consegui Beleza? Vamos lá Bora pra contagem E boa sorte a todos 1 2 3 Se você conseguiu o desafio dos 3 segundinhos Comenta Eu consegui E é isso né galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Lembrando Gostou do vídeo? Vamos bater a meta de 50 likes Porque seu like ajuda demais Na divulgação desse vídeo Pra mais pessoas E quanto mais pessoas Saberem do canal do GD Mais sorteios de Robux A gente vai fazer E lembrando galera Quando a gente bater a marca De 3 mil inscritos Nós vamos fazer um sorteio De 400 Robux Completamente De graça Pra vocês Então a gente já tá quase Batendo essa meta E eu tenho certeza Que com a ajuda De todos vocês A gente vai bater essa meta O mais Rápido Possível Mas é isso galera Eu espero que vocês aproveitem Lembrando Entra aí no link da descrição Que é o mapa da Avons Favorita Deixa o like também No mapa Porque Pelo que eu entendi A gente tem que bater 10 mil favoritos E 195 mil likes Beleza? Então Deixa seu likezão aí Quanto mais pessoas Saberem desse vídeo E mais pessoas Deixarem o like Mais a gente vai ganhar Itens grátis Beleza? Então compartilha esse vídeo aqui Também Com um amigo seu Beleza? Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Até os próximos vídeos Um beijo Um cheiro E um amasso do GD Fui Deixem Deixem algam Um cheiro EHO